Olá, hoje, quinta-feira, 26 de janeiro de 2017, o número de cheques sem fundo aumentou no Brasil em 2016. É o maior nível desde a série histórica no início de 1991. Quer dizer, a taxa de devolução foi de 2,36%, no ano passado de 2,26% em 2015. Segundo economistas da Serasa Experian, desemprego elevado, crédito caro e escasso, juros altos e inflação impulsionaram a inadimplência. Vamos saber agora dos destaques da edição de hoje. Em tempos de economia estável, o food truck pode ser uma boa opção de trabalho. Programação de férias especial para quem visitar o Instituto Butantan nesta época do ano. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Em tempos de economia estável, uma boa opção para manter o mercado de trabalho aquecido é o setor de food truck. A ideia que se espalhou pela cidade agrada pela qualidade e também pelo preço. Que a economia do país está em recessão, todo mundo já sabe. Mesmo assim, um segmento do mercado não parou de crescer. O de food truck. No início de 2016, os restaurantes móveis foram apontados por especialistas como um dos principais pequenos negócios. O público é diferenciado, é variado, vem de jovens a idosos, vem criança a comer bastante. Quando ele trabalha com churrasco, acaba atendendo todo mundo, o povo não tem muito preconceito com o que vai comer. O povo vem para comer, porque isso é uma comida meio caseira, né? Bem caseira. Então é churrasco, igual de casa. O cardápio é meio enxuto, mas tem de tudo um pouco. Tem, por exemplo, carne de porco, tem picanha contra filé, tem espetinhos variados, frango. Então acho que acaba tendo queijo, para quem não come nenhum tipo de proteína. A cidade de São Paulo tem vários deles espalhados. E a Avenida Paulista já tem até uma praça de food trucks. Quem trabalha ali não reclama. O nosso serviço fica restrito, né? Só faça o sirvo, o cliente mesmo se vira, ele senta. O pessoal da praça que limpa, que cuida aí, é bacana. E para chamar a atenção dos clientes, os donos de food trucks e trailers apostam nos nomes diferenciados e num cardápio com preços até 30 reais. Vocês estão na frente de um shopping, na Avenida Paulista. Por que vocês não foram lá e vieram aqui? Não, a gente foi lá antes. Só que lá a praça de alimentação está muito cheia. Aí a gente veio para cá, que aqui está mais tranquilo. O projeto de lei 614 de 2015, de autoria do deputado estadual Gil Lancaster, do DEM, incentiva as feiras gastronômicas, através do comércio de alimentos em trailers, vans, caminhões e os conhecidos food trucks. O projeto foi criado com o objetivo de incentivar a população a consumir mais nos trucks. Uma vez que fornecem alimentos de alta qualidade, sofisticados, os famosos gourmets e com preços justos. Tem uma lei que incentiva isso pelo estado inteiro de São Paulo? É ótimo. Seria ótimo. Porque aí você não ficava restrito a ficar só aqui, né? Pode ir para outro canto, vai para a porta da faculdade, de repente tiver autorização, de repente outras praças para São Paulo é muito bom. O que você recomenda agora para a hora do nosso almoço? Para comer agora? Chuleta. Chuleta? Chuleta mal passada agora com arroz, farofa e vinagrete, é tudo de bom. E a caçulinha. Obrigada, meu amor. Gestores públicos municipais se encontram na Assembleia Legislativa para discutir assuntos políticos, econômicos e sociais na administração de recursos públicos. Eu vou chamar agora a repórter Priscila Silvério, que se encontra neste momento no auditório Teutônio Vilela, né, Priscila, para falar mais sobre esse encontro aí desses gestores. Tudo bem, Priscila? Está tudo uma paraternária, nós temos três leis de estação, quatro, né, que tem a vida... Oi, Sérgio. Sérgio, no período da manhã, quem falou aqui no encontro foi o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o doutor Dimas Ramalho. E agora, no período da tarde, quem vai fazer a palestra é o deputado, o coronel Camilo, do PSD, que também é um dos idealizadores do evento, junto com o ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista. Queria que o senhor falasse um pouco da importância de trazer, então, gestores municipais aqui para dentro da Assembleia. Bom, numa situação normal, a gente já precisaria trazer os gestores, ajudá-los a gerir a cidade, né, porque queremos evitar problemas. A lei está ficando cada vez... a lei de responsabilidade fiscal, né, a questão dos precatórios, a eficácia no uso do dinheiro público, ela está sendo cada vez mais cobrada dos prefeitos, dos presidentes de câmara, das câmaras municipais. Então, a ideia é ajudá-los a gerir melhor a cidade, por isso que esse seminário de gestores públicos. Agradeço ao ILP, né, um grande parceiro aqui dos parlamentares, né, pretendo, inclusive, incrementar mais ações desse tipo com o próprio ILP. E agradeço também ao Tribunal de Contas do Estado, que se propôs aqui, o presidente esteve aí, né, no meio de um feriado, para falar aqui com os prefeitos, com os vereadores, dizer os problemas que eles vão enfrentar e como evitar problemas, para depois não ter que ficar respondendo até se tornar inelegível, algum tipo de coisa desse tipo. E à tarde eu vou falar sobre gestão, sobre planejamento, sobre como gerir melhor os recursos do município do lado da gestão pública, né, como fazer mais com menos que eles vão ter, porque estamos num momento de crise. E também vamos falar um pouquinho sobre a segurança pública, que aí sim é uma área que eu domino, o papel do município na segurança pública. Então, essa é uma geral aqui do que está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa, e agradeço a todos que colaboraram para que isso aconteça. A questão até da segurança pública, o senhor comentava comigo anteriormente, que os problemas precisam ser resolvidos primeiro nos municípios, né, fazer, na verdade, com que eles não aconteçam, e crie, então, uma reação em cadeia por todo o Estado e país. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso também, desse comprometimento do Estado, dos municípios. Então, vamos lá. As coisas acontecem no município, né, como falou o nosso querido Franco Montoro. E, nessa linha, a área de segurança também. O município tem um papel fundamental na segurança. Os nossos avós já falavam, melhor prevenir do que remediar. E o município tem sob sua responsabilidade a prevenção primária, que é o quê? Cuidar da cidade, zelar pela cidade, deixar um ambiente mais organizado, sem lixo, sem pichação, sem iluminação falha, porque a gente sabe que tudo isso gera um ambiente para o crime, né, como fala a nossa teoria aí das janelas quebradas. Ambiente degradado traz a ação do criminoso. Então, o município tem um papel fundamental nessa organização da cidade, né. O enfrentamento da desordem urbana pelo município é fundamental para a segurança pública. Muitos dos problemas podem não chegar a ser um problema de segurança se devidamente cuidados pelo município, já que a maioria dos crimes no mundo são crimes de oportunidade. Então, é isso também que a gente vai passar para os nossos gestores municipais. Zelem pela sua cidade, cuidem pela sua cidade, em parceria com os outros órgãos do poder público estadual, federal, e em parceria também com o próprio cidadão, que pode se transformar num grande auxílio do prefeito. Seus olhos do prefeito, comunicando à administração, e ajudando a cuidar da cidade. Muito obrigada, deputado. Bom evento para o senhor. Bom, nesse momento, então, foram abertas as oportunidades para perguntas. Daqui a pouco, então, um intervalo para o almoço. E por volta das duas horas da tarde, então, essa palestra é retomada. O evento é retomado, então, com a palestra do deputado Coronel Camilo, do PSD. O evento está previsto para terminar às 5 horas da tarde, é gratuito, voltado, então, para gestores públicos municipais. E para quem não conseguir vir hoje ainda à Assembleia, pode acompanhar todo o evento pela internet, no al.sp.gov.br. Obrigado, Priscila, portanto, aí na parte da tarde continua, né, esse encontro de gestores públicos municipais aqui na Assembleia Legislativa. Previsão do tempo agora para amanhã, sexta-feira. Em São Paulo, tempo encoberto. Pode correr pancadas de chuva à tarde e também à noite. Temperatura chega aos 27 graus. Campinas só aparece logo cedo, mas tem aí o aumento no volume das nuvens até o final da manhã. Chuva a qualquer hora do dia. A máxima prevista é de 25 graus. São José dos Campos só aparece entre nuvens pela manhã, com possibilidade de chuva durante o dia. A máxima chega a 29 graus. Sorocaba, o dia amanhece ensolarado, com aumento de nuvens. Possibilidade também de pancadas de chuva. Os termômetros devem atingir aí os 27 graus. Ribeirão Preto, o dia começa com sol no final da manhã e início da tarde, muitas nuvens, com chuvas rápidas ao cair da tarde. A temperatura marca 28 graus. Assessores de imprensa se reúnem aqui no Parlamento Paulista para discutir a importância da mídia digital. Você vai ver já já. Especialistas em marketing digital participaram do Encontro Nacional de Assessores de Imprensa aqui no Legislativo Paulista. Reunido no auditório Paulo Kubayashi, esse grupo de assessores de imprensa está buscando as ferramentas corretas para direcionar as pautas dos clientes para os novos meios digitais, redes sociais e blogs. Como administrar a rede, produzir conteúdo e ajudar o cliente a agregar e fortalecer marcas foram as propostas desta imersão digital. Nós estamos buscando esse entendimento de como a gente conseguir fazer esse relacionamento entre o cliente e o blogueiro, o cliente e o youtuber. De que forma que a gente pode fazer esse relacionamento com essas novas mídias, com esse novo mercado que está entrando agora com muita força. Então, esse nosso encontro é exatamente para isso. Para que a gente possa entender um pouco melhor o que, qual que é o papel do assessor de imprensa dentro desse novo volume de informações dentro do mercado digital. Nesta terceira edição do Encontro Nacional de Assessores de Imprensa, cases de sucesso foram apresentados por especialistas em marketing digital. Na verdade, quem tem milhões de curtidas e page views, geralmente são conteúdos, são pessoas que produzem conteúdo engraçadinho ou polêmico. E aí não é o ideal para um empreendedor. Por quê? Se você é empreendedor, você tem um público definido. Então, não caia na egométrica, que é você ter as métricas que vão só satisfazer o seu ego. Ah, tem um milhão de assinantes. Pode não ser o público alvo. Então, eu prefiro ter mil assinantes que querem o meu produto do que um milhão que tem um lá só que quer. Então, na verdade, muita gente se preocupa muito em ter milhões, milhões, milhões. Mas o que você tem que se preocupar é a conversão, que é quanto daquele público está se tornando seu cliente. Então, é isso que você tem que ver. O quanto você está convertendo em cada mídia. Então, usar as novas mídias. Facebook, Instagram, WhatsApp, Periscope e várias outras mídias para o seu negócio. Então, você tem que usar essas mídias com inteligência. E as pessoas hoje procuram as coisas. Por exemplo, Instagram. Tem muita gente que compra hoje produtos através do Instagram. Ela vê no Instagram, entra em contato com a loja através do WhatsApp. Então, mudou completamente. E ninguém avisou, mudou. As faculdades mesmo não estão muito preparadas para esse tipo de conteúdo novo. Porque simplesmente vem uma rede social nova, as pessoas começam a aderir e mudam. Então, é isso. O desafio hoje é você acompanhar as tendências de mercado. A Assembleia Legislativa presta homenagem aos 159 anos do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A sessão solene foi proposta pelo deputado coronel Camilo do PSD. Eles são cerca de 150 integrantes. Uma pequena fração dos 150 mil componentes da corporação. Seus instrumentos representam artisticamente a maior polícia do Brasil. A finalidade principal são músicas eruditas. E a banda sinfônica, dentro da banda, tem um grupo que é a Jazz Band, que sai de dentro do grupo da banda sinfônica. E também, quando tem muito serviço, nós fazemos duas sessões especiais devido à grande demanda de serviços. O sargento PM Matos, há 13 anos na Polícia Militar, dedicou 11 anos ao Corpo Musical. Em 2003, eu estava praticamente saindo da Força Aérea Brasileira, por ter cumprido seis anos de serviço na Força Aérea Brasileira. E aí eu tive a oportunidade de vir para a Polícia Militar desempenhar essa função também, dupla, de ser um policial militar e músico também. E assim, foi um complemento e um segmento da minha carreira profissional, ao longo de muitos anos que terei ainda que cumprir. A banda sinfônica da Polícia Militar já se apresentou em grandes eventos, como a inauguração do Viaduto do Chá, da Avenida Paulista. Ela própria faz parte do patrimônio histórico-cultural do Estado. Composta por 58 integrantes, executa peças eruditas e populares. Além da banda sinfônica, a jazz band, o coro e a camerata, a Polícia Militar de São Paulo conta com 13 bandas regimentais de música nos comandos e batalhões espalhados pelo Estado de São Paulo. Para o deputado Coronel Telhada, do PSDB, uma arte rejuvenescedora que valoriza a vida militar. Eu quero cumprimentar, em primeiro lugar, pela iniciativa da Sessão Solene em homenagem ao Corpo Musical, uma das mais antigas unidades da Polícia Militar, que valoriza a nossa vida militar. No evento, foi otorgada a medalha do Sesc Centenário do Corpo Musical para seus integrantes, por destaque em prol da arte e da cultura. O deputado Coronel Camilo, do PSDB, proponente da solenidade, falou da relevância do reconhecimento público. O Corpo Musical da Polícia Militar é um dos primeiros que foram criados no Brasil. E ele, além de fazer a música, de cantar a nossa alma com a música, o Corpo Musical também faz policiamento. Eles trabalham em operações da Polícia Militar, na porta do metrô. E, bem, uma parte do tempo, eles tocam, uma parte do tempo, eles fazem policiamento. Mas o que é mais importante? Eles fazem um grande trabalho de polícia comunitária. Então, eles tocam em muitos eventos, eles estão presentes sempre aqui na Assembleia Legislativa, nas Sessões Solenes, trocam em Praça Pública. Tem uma retreta que eles fazem, sexta-feira, na frente do Comando Geral, para toda a população. Ou seja, sempre levando a música e mostrando um outro lado do policial militar, né? Além do fato de ser policial, mostrando também que tem sensibilidade, trazendo a música e encantando a gente. Mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Vamos agora à cidade de Santos. O sol aparece, mas ao decorrer da manhã ocorre aí um aumento de nuvens, né? Existe a possibilidade de chuva também a qualquer hora do dia. A temperatura máxima é de 29 graus. São José do Rio Preto, dia amanhã sem coberto, com possibilidade de chuva rápida a qualquer hora do dia. A temperatura chega a 26 graus. Mogi das Cruzes, o dia começa nublado, com possibilidade de chuva máxima, chega também aos 26 graus. Em Piracicaba, aumento de nuvens pela manhã, pode sover a qualquer hora do dia. Temperatura chega a 25 graus. Arquitetura, arte e um passeio pelo Jardim do Prédio Histórico da Prefeitura de São Paulo. Você vai ver em instantes. Além de parques, a capital também tem cultura para todos os gostos. Museus, teatros e mais, hein? Você conhece a sede da Prefeitura de São Paulo? O edifício Matarazzo é um espaço aberto para visitação do público e reserva muitas surpresas. Bem no meio do Vale do Ayangabaú, junto ao Viaduto do Chá, centro de São Paulo, o edifício Matarazzo é um dos cartões postais da cidade e sede da Prefeitura Municipal desde 2004. O prédio que foi projetado para ser a sede das indústrias Matarazzo nos anos 30, hoje também está aberto para visitação ao público. Nós guiamos esse pessoal cerca de uma hora pelo prédio da Prefeitura, apresentando tanto a parte arquitetônica, quanto a história da indústria Matarazzo, que foi o propósito inicial da construção do prédio. E finalmente, no jardim, que nós temos três mirantes e uma experiência muito riquíssima. Logo na entrada, pura ostentação, com mais de 170 mil peças de mármore travertino. No hall, uma escultura com trabalhadores braçais foi incrustada em duas grandes pilastras. No saguão, é possível contemplar também o mosaico do mapa do Brasil, criado pelo estúdio Mosaico Padoan, mostrando que as indústrias Matarazzo estavam atuando em todo o país na época. O imenso painel foi produzido em Veneza, no ano de 1939. Mas só conseguiu chegar ao Brasil em 1946, com o final da Segunda Guerra Mundial. A cereja do bolo desse passeio fica no último andar, onde mais de 400 espécies de plantas estão espalhadas pelo telhado da Prefeitura. E o melhor ainda é que depois desse passeio, ainda existe uma vista de cair o queixo. De cima, só lembramos que estamos no coração da capital quando avistamos os prédios. São três mirantes e uma vista diferente para cada um deles. Nos jardins, as espécies de plantas foram catalogadas e identificadas. O que vocês estão achando dessa visita aqui em cima? É, estou achando legal, muito boa. Vocês imaginavam que tinha isso aqui no topo do prédio da Prefeitura de São Paulo? É, eu já tinha visto uma parte histórica da cidade que tinha comentado sobre isso no artigo. Aí, agora eu estou vendo, né? Está vendo o olho vivo. O olho vivo. Vocês estão daqui? Não. Não, de Minas, Uberaba. Minas Gerais? Uou, que delícia! E aí já aproveitaram e vieram. Eu acho que muito paulistano não deve conhecer isso daqui. Eu sou paulistano e não conhecia. Não conhecia. Vocês já vieram e já tiveram essa surpresa aí. É, já viemos e já vão conhecer já. Vão conhecer São Paulo de um outro ano? De um outro ano, com certeza. O passeio na Prefeitura de São Paulo acontece de segunda a sábado, sempre a partir do meio-dia. E só os sábados precisam agendar. Para os sábados é necessário um agendamento por e-mail, através do e-mail visitaedifício matarazo, com dois Es, tudo junto, arroba sptouris.com. De segunda a quarta e sexta, visita meio-dia, 17 horas e 19 horas. Terças e quintas, 11 da manhã, 15 horas e 18 horas. 30 minutos antes de cada visita, nós começamos a pegar os nomes dos interessados. Mas aconselhamos muito a chegar com mais antecedência, porque a procura tem sido significativa, principalmente por ser período de férias. Quem veio, aprovou? Vale a pena então vir para a galera aí que não conhecia, não sabia disso daí. Vale a pena eles irem para cá? Vou com certeza. Que venha, sim. E durante o mês de férias, o Instituto Butantan preparou uma programação especial para os visitantes. São atividades gratuitas que acontecem até o final deste mês. Elas dão medo. Não. Tampouco a primeira vez que vê. Por quê? Não sei, dá uma criação que ela vai te morder. Mas basta um tempinho acariciando. É a lisa. Ela é lisinha, né? Ela não é tão lisinha. Mas tocar em cobras com segurança, sim, só no Instituto Butantan, o principal produtor de vacinas do Brasil, que fica na Zona Oeste de São Paulo. A gente não pode passar a mão nem na cabecinha dele e nem aqui no rabo, tá? Vocês podem passar a mão no corpinho dele. A mão na cobra é uma das atividades da semana de férias no Butantan. A atividade mão na cobra, ela acontece regularmente aqui no Instituto, todas as quintas-feiras à tarde. E a gente também inseriu na programação de férias. Por quê? Para a gente também diminuir essa distância entre o que é um animal, porque tem muita gente que tem medo, né? A gente não trabalha só com serpentes, a gente trabalha com outros animais. Mas na programação de férias a gente está trazendo as serpentes. Então as pessoas podem vir, tocar, conhecer, tirar dúvidas e ver de perto também a serpente. Faz bastante sucesso. Acho que elas têm mais simpatia pela cobra do que eu. Você é interessante? É, a gente vem sempre aqui no Instituto e quando tem essas atividades diferentes, a gente gosta de voltar para eles terem contato mais próximo do que só vendo as cobras, né? Mas tem outras atividades. Neste espaço, as crianças podem pintar animais peçonhentos e até construir micro-organismos de bexiga. Eu fiz um protozoário. Protozoário? Uhum. E o que você achou? Foi difícil? Foi difícil. E o que você... como que é assim? Como você está achando as atividades aqui? Você está gostando? Sim, estou gostando muito. João Paulo e Vitor estão de férias em São Paulo. Eles moram em Goiânia. Eles chegaram aqui, por exemplo, no Butantan super resistente, que queriam era o iPad. Aí, de repente, começaram a brincar de uma coisa e de outra. Agora está difícil de tirar eles daqui. Tirar as crianças de dentro de casa, do videogame. E achamos fantástica que a iniciativa do Butantan... Eles se aproximaram dos animais, abriu a cabeça para ver que a cobra não é tão perigosa assim, que dela vem o soro que salva vidas. E as atividades aqui para eles tocarem, interagirem, está muito bacana. Estamos gostando muito. Eu estou achando muito legal, porque você pode criar as coisas e jogar ao mesmo tempo, fazer as coisas. Aqui também tem jogo de memória, cartas e a batalha científica, um tipo de batalha naval. Você tem que achar uns frascos de vidro, um remédio. Também tem que achar o soro e também tem que achar uma caixa para prender as cobras. As atividades de férias aqui no Instituto Butantan acontecem até este domingo e são gratuitas. A programação completa está no site butantan.gov.br. Com cobra a gente também tem extração de venenos, que acontece sexta, sábado e domingo. E aí também as pessoas podem tirar dúvidas, podem ver uma extração de perto, podem ver como é que funciona, para que serve e conhecer um pouquinho mais também dessa atividade. O Instituto Butantan fica na Avenida Vital Brasil, 1500, próximo à estação Butantan do metrô. A previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, em mais cidades do interior do estado. Veja aí. Franca, com sol e aumento de nuvens pela manhã, com chuva à tarde e à noite. A máxima atinge 25 graus. Bauru, dia de sol com muitas nuvens durante o período, possibilidade de chuva. Temperatura chega a 27 graus. Limeira, sol entre nuvens pela manhã também, com chuva a qualquer hora do dia. A máxima atinge os 26 graus. Marília, dia nublado, com possibilidade de chuva durante o período. A máxima prevista chega a 27 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto